...picto ministro da República do Parque de Ángeles, o conselho está a favor de hoje da palavra do presidente da República, professor Luiz Carlos. Boa noite, pessoal. Nos candidatos presentes. Eu só tenho que agradecer, aliás, eu não. Ali que vamos, nós. Só temos que agradecer, primeiramente, a Deus. E esse ano foi um ano muito perturbado. Mas que, confie em Deus, não caia. Nós tivemos alguns problemas, de onde a administrativa, né? Fechamos um evento na Caterina da Cidade, na semana, foi cancelado. Mas, a gente fica em ver Deus. Contrito a Ele, Ele guia. Eu sempre falo que quando Deus fez-se uma janela, abre uma porta. Agradecer... Qual é a Cista? Esse caroço, que estava aqui, é... meio-dia daquele solo, estudante, e... Carregando a Caterina da Cidade pesada, e fez essa iluminação. Ao secretário de... Serviço Público, o nosso muito obrigado. A toda... Balaceia, que se empenharam e dedicaram para a gente realizar esse evento. Ao nosso corpo de jurado, de equipe, o nosso obrigado. Ao prefeito de Santa Bárbara, a secretária que estiveram presentes aqui no nosso evento, e o nosso muito obrigado. Todas as secretarias que se envolveram, porque assim, gente, fazendo evento nessa... rapidez, nesse recorde de tempo, de uma semana, um evento desse corte, essas determinadas pessoas, é... merecem nosso aplauso. Gostaria de agradecer, assim, em coração, ao nosso prefeito, é... Eu tive um bate-papo com ele, uma pessoa que tem visão e cultura. Segundo ele, disse que deu 50 não a... a Zusa, mas o coração dele... tremendo, e nós estamos aqui. prefeito, o nosso muito obrigado, porque só pessoas que gostam da cultura, que conhecem a cultura, que sabem o que é cultura, faz um evento deste tipo. Nós sabemos que toda a Prefeitura, em dezembro, o orçamento restaurou. E, mesmo assim, foi feito o nosso evento. Agradecer também ao secretário de Bicuí, esse parceiro velho, que estava em todos os movimentos nossos, né, nosso muito obrigado. E a você, prefeito, de coração velho, continue sendo assim esse cara que gosta da cultura. Porque quando se fala em cultura, todo mundo esquece quando fala o sexo marmônico. Mas algumas cidades, pouquíssimas cidades, como Santa Bárbara, com mais de Deus. Agradecer também ao nosso prefeito ali, que está sendo, de Itajaípe, o vereador, Mateus, né, que também faz parte da população Itajaípe. então são, são muitos agradecimentos. E a vocês, muito obrigado. Mesmo obrigado, de coração. Agora eu gostaria de agradecer. o meu amigo, que já tem uma, uma história, de muitos anos. E ninguém sabia que tudo era secretário de cultura. eu fiquei sabendo, eu fiquei sabendo, aqui dos dias da reunião. Só vocês, linda. Para fazer isso com a gente. Só vocês. muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. É. Que Deus, ilumine, lhe conforte, vocês, senhoras e senhores. Amiga, que agradeço. muito obrigado. Muito obrigado, para fazer essa manata, do senhor, médico. Que bom. Boa noite a todos. Eu quero agradecer, primeiramente a Deus, pela oportunidade, de estarmos, mais uma vez, nessa praça, sediando um concurso, e muito mais do que uma etapa do concurso. afinal, do concurso da Lique do Amar, que muito representa, o qual a Marcelo e a Ana Maria, já é tricampeã, e com certeza, toda a aparência aqui está, se sentindo, tetracampeão. Mas, eu quero agradecer a você, Luiz, pela oportunidade, de ter se agradecido diálogo com a nossa cidade. e, enquanto aquilo que você falou, do sacrifício, do esforço, isso representa, justamente, o que nós, do governo hoje, buscamos trazer para a cidade. A gente, hoje, busca trazer para o Amarim, tudo aquilo que foi dito que era impossível. O resgate dos desfiles da Zofarra. Nós estamos trazendo, o resgate da nossa cidade, do protagonismo da região. Amaracéia, e a música, faz parte da nossa identidade. É com muita honra, muito prazer, que recebemos, e agradecemos a presença, de cada banda, de cada cidade, dos jurados, de cada um, que chegaram até as duas, que ainda estão olhando, prestigiando, não somente Amaracéia, mas também, prestigiando todas as cidades, que, com cada dificuldade, cada um, com a sua dificuldade, trouxe a sua banda, e fez um belíssimo show para o nosso povo. O trabalho que a gente busca hoje, em Amarim, diz, é o trabalho de resgatar, o protagonismo natural do nosso povo. Afinal, o concurso de Zofarra, resgata a identidade, do povo da Marese, junto à música. O resgate da nossa obra, traz, de volta, o protagonismo da nossa cidade, como um todo, é criativo na região. E é assim que a gente trabalha, demonstradas com os movimentos sociais, com os movimentos culturais, pra poder, que fazer, que cada armadilha, siga no seu peito, o orgulho de dizer, eu estou em Amarim, eu sou dessa cidade, e assim é que eu me sinto, o orgulho, de trazer, mais uma vez, para o nosso município, o concurso de Zofarra, e assim seremos, mais uma vez, protagonista, em toda a região, não somente na cultura, no esporte, e seremos novamente reconhecidos, com o Cidade Recreio, de todo o Atlético da Bahia. Um abraço, agradeço a Lique Bamba, parabenizo, todos os estudantes, todos os que se apresentaram, se sintam abraçados pelo nosso povo, são os hospitareiros, e com certeza, podem contar com nossos forços, pra que todo ano, a gente possa se encontrar, nessa praça, pra festejar, a música, e a cultura da Bahia, e a cultura do nosso povo. Um abraço, boa noite, e que Deus abençoe, a cada um que se acredita, pela nossa cidade. um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço, um abraço longe! Por, lá, o resultado... o resultado, é o inicial, nível, o resultado, é dos, elas vur a corrupação, inovação, a corrupação dos amigos, apresenta uma única, regionalizadores! Melhor feminino, com 40 pontos, Rami. Melhor regente, com 39 pontos, 1,3, Rami. Melhor pelotão, vírgico, com 46 pontos e meio, Rami. Pelotão, por exemplo, com 52 pontos, Rami. Melhor, com 39 pontos, Rami. A cor, estrada, campeão, com 47 pontos e meio, Rami. A cor, nação, ganhe, pois ali, onde teve mais de 70% dos pontos possíveis. Gabrando, assim, Pelotão, Maiana, com os 30,5 pontos, vírgula, por cento pontos. Convido o prefeito, que vai fazer entrega da previação ao nosso amigo, Guilherme. Convido o prefeito, que vai fazer entrega da previação ao nosso amigo, Guilherme. Comvido o prefeito, que vai ser servido, querido. �j publications, garoto, com 5,6, 0,4,线. Melhor feminino, com 39 pontos, 1,3. Melhor reino, com 38 pontos, 1,4. Melhor pelotão cívico, 49 pontos, 0.6. Banco. Melhor pelotão coreográfico, 54 pontos, 0.3. Banjo. Melhor pelotão, 38 pontos, banco. Pusamos... ...oito milha por cima. ...oito milha por cima. Oito milha por cima. ...oito milha por cima. Boa noite. 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 Obrigado. Campeão da manhã do município é a Silvia Mendes para fazer entrega da colhação. Campeão da manhã do município é a Silvia Mendes para fazer entrega da colhação. O município é ok com 40 centímetros. O município é o legústrito. O município é o gresham. O município é a Silvia Mendes para fazer entrega da colhação. nos tempos possíveis, pagando 51 ainda, com 156 pontos, vírgula 70. Eu convido para fazer em placa criação o secretário de cultura, Mestre Lusa. Mestre Lusa, Mestre Lusa Mestre Lusa, Mestre Lusa, Mestre Lusa. Melhor campeão para a glória, com 59 pontos, vírgula 9, por 7. Melhor campeão para a glória, com 40 pontos, vírgula 9, por 7. Melhor campeão para a glória, com 49 pontos, vírgula 9, por 7. Melhor campeão para a glória, com 59 pontos, vírgula 52. Melhor campeão para a glória, com 59 pontos, vírgula 9, por 7. Melhor campeão para a glória, com 59 pontos, vírgula 9, por 7. Melhor campeão para a glória, com 59 pontos, vírgula 9, por 7. Em primeiro lugar, vamos lá, constante 59 pontos vírgula 39,27. Convido o prefeito final para fazer entrega na aplicação da 51ª Língua, prefeito. Resultado oficial nível FEC Musical Marçal. 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 Atenção do Colomento Jardim Sérgio, o favor do convite ao ônibus. Colomento Jardim Sérgio, o convite ao ônibus. Vamos lá, vamos para o ato de novo, o vencedor, a mostrar o seu convite. O seu apóstolo, que a comissão está na visão. O seu apóstolo oficial do artigo musical, como a fã nos põe. No item figurino, vemos o empate. Entre a famosa, que a que vem do empate no item figurino, entre a famosa e a Romacé, com 40 pontos. Melhor agente, com 39 pontos e meio, Romacé. E vemos também o empate no pelotão físico, entre a famosa e a Romacé, com 50 pontos. Melhor agente, com 49 pontos e meio, Romacé. Melhor agente, com 40 pontos, Romacé. E vemos o empate no item cartão estandarte, entre a famosa e a Romacé, com 50 pontos. Resultado, com a comissão musical. Em terceiro lugar, com 214 pontos, vírgula 91, Romacé. Morrigo, com 50 pontos, vírgula 91, Rorio Rio. Ouvido do secretário de Educación, declarado em João José, para fazer a integra com as suas 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 suas. Em segundo lugar, em 18,30, Ben Marcea. Em segundo lugar, Ben Marcea, Ben Marcea, Ben Marcea, Ben Marcea. Ben Marcea, Ben Marcea, Ben Marcea. 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 O que é isso? 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 O senhor Luiz está vindo para o Lázaro, o Paulo Becker. Legenda por Sônia Ruberti